Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar dentro desse conceito que a gente está colocando de você fazer dinheiro com sua arte a gente vai falar sobre ser freelancer ou trabalhar em alguma empresa porque é bem diferente uma coisa da outra tem gente então vamos lá, vamos por paz tem gente que funciona muito bem trabalhando sozinho como assim? a pessoa consegue se organizar a pessoa consegue pesquisar a pessoa consegue desenvolver temas que ela acredita de acordo com uma tendência que ela também estudou enfim a pessoa consegue ter um moto próprio por que estou falando isso? porque tem gente que não consegue tem gente que que prefere que essa organização esse briefing todo venha pronto e ela receba a seguinte incumbência a seguinte missão você tem que fazer um desenho assim para aplicar e fazer um produto assado faça isso e é isso que eu quero dessa cor desse jeito não que a pessoa não vá criar ela pode criar em cima lógico mas enfim vocês entendem a diferença? uma coisa é você trabalhar em cima de uma diretriz já pré-determinada seja ela um produto seja ela toda uma uma toda a essência de uma empresa todo o conceito essa palavra que aquela empresa tem você vai trabalhar dentro daquilo numa determinada área ou você vai ter a sua especificidade também numa determinada área porém trabalhando para vários para vários para vários clientes é diferente uma coisa da outra tá? existe perfil tanto para uma coisa quanto para a outra e nada é melhor ou pior simplesmente uma pessoa se adapta melhor a uma coisa do que a outra na minha opinião é eu por exemplo não consigo trabalhar dentro de uma empresa né com horário fixo para desenvolver trabalho artístico eu não consigo nunca consegui por quê? porque eu sou uma pessoa que muitas vezes prefiro criar à noite eu prefiro né muitas vezes eu prefiro criar à noite eu prefiro criar no sábado no domingo é onde o meu a minha inspiração assim chega no no auge então eu funciono dessa forma agora tem pessoas que elas funcionam no horário em horário sei lá tipo no horário comercial ela funciona ela consegue chegar na empresa falar o que temos que né o que tem para fazer hoje eu tenho que criar uma coleção sei lá eu de tecido de verão não sei floral e a pessoa senta ali e ela consegue desenvolver todo o trabalho dela desse jeito pré-determinado com hora enfim acho o máximo eu não consigo não dá nunca consegui né eu preciso estar no meu espaço numa hora que eu sinta a cidade calma que o telefone não pica tocando que a internet não está bombando então eu funciono dessa forma né apesar que assim pessoal eu tenho que ser honesta com vocês com o passar do tempo quando você vai adquirindo experiência você funciona qualquer hora qualquer tempo porque você já tem aí umas umas fórmulas já feitas né pra desenvolver o seu trabalho pra fazer aquela coisa que você precisa fazer naquele momento né muitas vezes não vai ser o máximo da inspiração e da inovação mas vai cumprir com o papel que precisa naquele momento isso eu quero dizer que assim a experiência e o desenvolvimento das técnicas né que você vai quanto mais você vai avançando quanto mais domínio você tem sobre isso também maior a sua capacidade de improvisação mesmo sendo numa hora que você não consegue muito criar mas você consegue sim né trabalhar é diferente eu posso trabalhar e não tá criando inovando mas eu quando tô criando inovando eu tô trabalhando né então eu acho assim né eu penso assim enfim são conceitos pessoais é de cada um isso daí e existe sim essa diferença né apesar de disso que eu falei com o tempo isso vai chegando perto né uma coisa da outra é como se você fosse assim ah eu consigo trabalhar por conta própria ah eu só consigo trabalhar em empresa quando vai passando o tempo as paralelas se encontram e você acaba que consegue fazer não com o mesmo desempenho mas você consegue fazer tudo enfim o que eu quero dizer com isso às vezes a pessoa sai super animada né de uma faculdade de artes gráficas de design de desenho industrial até mesmo de arquitetura né a pessoa sai mas não vou pôr arquitetura agora nisso não vai complicar a minha vida de explicar porque eu não tenho essa experiência mas enfim aí a pessoa sai né da faculdade mesmo sem saber direito como que ela vai fazer se ela consegue o emprego se ela não consegue como que ela faz uma coisa vou dizer pra vocês é legal você ir sempre se você tá começando agora ou se você já começou mas construir o seu portfólio porque o seu portfólio ele é eu acho tá e aí deixo em aberto mas é assim pra mim sempre foi não é nem que eu acho pra mim sempre foi o meu portfólio ele sempre foi a minha porta de entrada e ele sempre foi muito mais importante né no reconhecimento dos meus clientes do que o meu diploma lógico que quando eu chegar ah porque eu me formei em arquitetura na USP eu fiz artes plásticas na FAAP eu tenho curso de não sei o que óbvio isso tudo acrescenta né no seu testemunho de vida óbvio é você mas o que fala alto no que nesse campo né das artes é o seu portfólio então vai construindo não despreze nada coloque o seu vai fazendo o seu portfólio cada dia coloca lá os seus trabalhos enriqueça o seu portfólio sempre que você puder sempre porque é ele que vai falar por você tá é a primeira coisa óbvio depois vem toda uma postura sua na hora que você vai se apresentar pra cliente é enfim o portfólio ele é importante tanto pra você conseguir né um emprego como pra você que vai abrir o seu estúdio e você vai ser o seu chefe que às vezes é bem mais difícil do que você ter um chefe né mas enfim a dica que eu dou vai construindo o seu portfólio ele é de suma importância vai fazendo cursos vai fazendo curso pessoal vai fazendo curso online vai fazendo curso de especialização curso de extensão enfim quem faz faculdade de artes plásticas artes gráficas design gráfico design de ilustração design de produto enfim essa área nossa precisa sim tá pegando é precisa fazer cursos extras cursos extracurriculares pra se aperfeiçoar né pra realmente se especializar muitas vezes não tá na faculdade muitas vezes a faculdade ela fica um pouco assim vai na superfície né pra você dar o mergulho você precisa realmente pular na piscina ir atrás desenhar se especializar autodidata enfim ler né leitura sai vai ler vai ver o que tem de novo procura reconhecer né em revistas na internet sites sites daquilo que te interessa seja moda seja ilustração seja o que for procura reconhecer o que que tá acontecendo naquele momento isso é muito importante pra você tá atualizado pra que mais pra você também poder reconhecer a sua criatividade né a sua intuição a sua inspiração tá ligada também no que tá acontecendo no planeta é muito importante isso você não pode tá ser um eremita das artes né pra você que quer entrar no mercado se você quer fazer o seu trabalho de artes práticas pra pendurar na parede não sei pra ver é outra história mas pra você que quer é fazer da sua arte um trabalho como ilustrador então né como designer de moda produto seja o que for você tem que tá atualizado né então essa questão de você enriquecer o seu o seu currículo o seu portfólio você na verdade tá enriquecendo a sua pessoa não é mais o que você coloca só ali fez isso de tal ano a tal ano não é na verdade o seu conteúdo pessoal que interessa hoje a informação que você retém pra que você possa passar pras pessoas na sua arte isso é de suma importância tá então é primeira coisa construir esse esse portfólio esse portfólio construir o seu testemunho né e aí sim você vai poder identificar o seu perfil como que eu trabalho melhor eu trabalho melhor pra isso pode ser que você não consiga só percorrer mentalmente você tenha que ter a experiência né de ver aonde é que aonde que você atua melhor então você sair com esse portfólio e procurar algum lugar pra que você aonde você possa experimentar esse trabalho de ilustrador ou abrir o seu estúdio né e começar a divulgar aí sei lá no instagram facebook impulsionar suas coisas enfim é existe hoje uma diversidade de meios e de mídia aonde você pode é ter um alcance grande né que você pode se mostrar aparecer no bom sentido é e mostrar o seu trabalho pra que ele possa ser reconhecido e você consiga então trabalhar vivendo com a sua arte é perfeitamente possível isso daí né então essa coisa construir-se né como artista por a sua o seu foco de atenção na tudo que diz respeito a arte a tendência ao que as pessoas estão gostando de ver de sentir de vivenciar né naquele momento é ter o seu portfólio um portfólio legal e sair a conquista as mídias né e sair a conquista de experimentar se você é daquele perfil que prefere um direcionamento que eu acho isso muito legal porque eu já vi profissionais se darem super bem né e profissionais que quando estavam atuando sozinhos como freelancer no seu próprio estúdio tal era uma coisa que não ia né então é uma questão de você descobrir qual é o seu perfil isso é o mais importante de tudo porque se você se colocar ou num lugar ou em outro dentro daquilo que está escrito em você para aquilo que você consegue realizar com maior fluidez né e facilidade então o seu caminho para o sucesso ele está mais curto né então era isso que eu queria passar para vocês hoje a questão de você começar ou num estúdio ou num emprego né acho que eu espero ter sido clara se ficou alguma dúvida por favor deixa aqui na página eu vou ter o maior prazer de responder se você tiver alguma sugestão né de vídeo alguma pergunta que você queira fazer por favor deixa aqui se você gostou do vídeo deixa seu like eu sempre falo isso porque é super importante tá bom e até o próximo vídeo pessoal muito obrigada por estar comigo